Oi, eu sou a Elisa Blog, personal style. Se você ainda não me conhece, não me segue nas redes sociais, tá perdendo um monte de conteúdo bacana por lá. Tá aqui, segue lá, tem dica todos os dias de moda, estilo, meu dia a dia de personal style, enfim, muita coisa legal. E hoje nós vamos falar... Hoje eu trouxe vocês, aliás, aqui de novo, nesse cantinho tão íntimo da minha casa. Gente, aqui no sul já tá começando a ficar friozinho, tá? Então, a gente já tá querendo se aconchegar um pouquinho mais. E hoje eu tava batendo esse solzinho aqui na minha cama e eu pensei, vou gravar aqui com esse clima tão gostoso e pra falar sobre cores, as cores do inverno 2020. O friozinho tá realmente chegando, gente. Hoje tá bem fresquinho já aqui em Porto Alegre, tá tão gostoso, tô aqui sentadinha nesse sol pegando um ventinho. Gente, é uma delícia. E com ele, claro, nós sempre pensamos no inverno como uma temporada de luz. De looks mais neutros, de looks básicos, peças mais cores, mais fechadas. Mas nós estamos entrando aí no inverno um pouco mais colorido, com várias opções de cores bacanas, cores mais opacas, que vão realmente deixar a temporada super estilosa. Então, assiste esse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão amar. Como eu falei pra vocês, o inverno, a gente sempre pensa em inverno como looks mais fechados, propostas de visual mesmo, um pouco mais discreto. Eu acho que combina realmente um pouco mais com a temporada, né? A gente sempre pensa em verão, coisas alegres, leves, muita suavidade. E o inverno realmente, por uma questão até de proteção, a gente tem a sensação que as cores mais escuras, mais neutras, mais opacas, elas aquecem mais. E realmente a gente tem essa sensação visual. E quando a gente fala de cores de temporada, eu gosto sempre de falar que assim, existem sempre as propostas de cores, né? Assim como existem as tendências de inverno, de verão, enfim. Mas claro que nós sempre temos as cores que nós gostamos e as peças que nós gostamos e que não abrimos mão. E independente se está ou não em alta, nós podemos usar, até porque isso faz parte do nosso estilo pessoal. E com as cores funciona da mesma maneira. Então nós estamos entrando aí no inverno de 2020 com uma proposta de cartela de cores muito opaca. Ou seja, o que é a cor opaca? É aquela cor que não brilha, aquela cor que não é vibrante, como as cores de verão. Não é aquela cor acesa. Então são cores um pouco mais fechadas, mais introspectivas. Nós poderíamos falar assim, de uma maneira, como se fosse de personalidade. Então as cores opacas, elas são muito fáceis de combinar entre si. Então nós temos aí propostas, desde cores, tons de cinza, tons de azuis, tons de verde, passando dos tons terrosos, desde o laranja, até o caramelo, laranja, e passando pelo vermelho até o bordô. Mas sempre dentro dessa aposta mais opaca, e não brilhante, e não vibrante. Então mais fechada realmente. É uma cartela de cores muito elegante e muito fácil de combinar entre si. Porque como eu falei, como as cores são mais fechadas, elas não vibram tanto, elas não brilham tanto, mesmo fazendo combinações ousadas de cores, elas não ficam realmente chocantes ao olho. Então é realmente um pouco mais fácil de combinar do que tons vibrantes. Como eu falei, os tons terrosos são a cartela de cor principal dessa temporada. Então eles servem inclusive como base para fazer as combinações com cores. Então desde o caramelo, a laranja, até os tons de vermelho, chegando no bordô, fazer a combinação com outras cores é sempre muito harmônico visualmente. Então os tons terrosos eles entram realmente como o neutro, como o básico para complementar. complementar o visual com outras cores. Aí eu fiz uma seleção de looks para mostrar para vocês, que eu acho que são inspiradores e para a gente realmente criar as nossas produções do dia a dia, do final de semana. E eu acho que é uma das combinações mais certeiras que a gente pode usar de uma maneira muito, muito, muito elegante. essa combinação desse tom de bordô, tom de vinho, assim, um pouco mais escuro com o bege ou caramelo. Realmente ficou uma combinação muito chique, uma combinação descolada. E vocês percebem que, como eu falei, como são dois tons opacos, a combinação, mesmo aqui com o sapato verde, como colocou aqui na foto, não ficou uma coisa gritante. Ficou super descolado, mas sem perder aquela sofisticação do look. Então, se nós pegarmos aí todos os tons de bege, desde o tom nude, mais clarinho, begezinho, mais rosê, puxando até chegar ao caramelo ou ao marrom, que são realmente, pega aí toda, desde o clarinho até o marrom mais escuro, combinando com qualquer tipo de cor, como laranja, bordô, vermelho, o próprio amarelo. Esse amarelo um pouco mais tostado, né, que a gente percebe, mas fica super bacana. Então, são cores que aceitam muito bem essas propostas. E também, o azul é uma cor que também a gente percebe que aceita muito bem essa composição com essa cartela caramelo. Inclusive, eu acho que uma das apostas também principais, assim, de looks, é aquele tom de azul, quase verdinho, assim, bem clarinho, com o marrom. Eu tenho visto muito, assim, nas lojas e propostas de looks na internet com essa combinação, que eu acho que foi uma combinação que deu muito certo e que as pessoas realmente simpatizaram bastante com ela. O color blocking também é uma proposta dessa temporada de inverno 2020 e é uma proposta um pouco mais ousada para mulheres que gostam realmente de misturar cores mais chamativas. Então, nós já saímos dos tons mais neutros, como bege, como marrom e caramelo e entramos em combinações mais ousadas, então, como o vermelho e o laranja, mas sempre nessa proposta um pouco mais opaca, que apesar de ser color blocking, ainda, né, segue nessa proposta mais opaca. Outra combinação que eu acho que tem sempre um efeito visual muito bonito é o verde com o rosê, o rosa, o rosa clarinho. Nós já temos essa combinação como uma proposta de cor em tom vibrante. E agora, nessa temporada, essas duas cores se juntam nessa tonalidade um pouco mais opaca e que apresenta realmente uma proposta bem fashionista, né, mas ao mesmo tempo sem perder essa sofisticação. O verde é uma das propostas bem em alta na temporada. Esse verde, inclusive, eu acho que ele combina muito com o que nós estamos vivendo hoje, que o verde, ele representa a esperança e agora nós, nesse período de pandemia, né, a esperança é o que mais renasce, é o que mais existe no nosso coração e o verde realmente representa esse sentimento. Então, ele é muito bem-vindo para essa temporada. Então, essa mistura do verde, inclusive com o laranja, também é uma aposta bem interessante, que nessas tonalidades mais opacas, funciona muito bem e que é uma combinação certeira e sem perder realmente esse estilo mais fino de look. Eu gosto muito dessa combinação de cores, apesar de usar muito pouco color blocking. E aqui nós temos também uma produção que eu acho que pode inspirar muito e que, apesar de ser composta com a blusa, que é um tom um pouco mais opaco, criou realmente um visual muito estiloso, que é com o animal print. Então, é realmente essa uma mistura da cor com o animal print, sempre cria essa produção mais fashionista. E o tom opaco realmente acalma a estampa, acalma a produção visual e realmente faz a gente criar um visual mais invernal, porque essa é uma proposta muito usada no verão e no inverno nós podemos utilizá-la. Então, com essa proposta, com essa cartela mais opaca, realmente cria um visual que eu acho bastante interessante. Eu sou uma pessoa um pouco mais monocromática. Vocês já devem ter percebido isso, eu uso poucas cores. Eu uso muito preto, branco, cinza. Verde militar também eu gosto bastante. Eu me insiro poucas cores nos meus looks. Mas, quando eu insiro, eu gosto de colocar uma cor realmente mais chamativa, mais tchau. E aí, meninas, eu quero saber de vocês quais são as cores que vocês mais usam, a cor que vocês mais têm no guarda-roupas. E o que vocês acharam dessas propostas de looks coloridos, essas misturas de cores, tanto com cores neutras ou com cores opacas mais, enfim, coloridas? Me conta aqui nos comentários. Eu quero saber como vai ser o inverno de vocês, se vai ser mais neutro ou um pouco mais colorido, aproveitando essa tendência. Então, se vocês gostaram do vídeo, deem um like aqui embaixo, compartilhem com as amigas, não se esqueçam de se inscrever no canal e eu espero vocês nos nossos próximos encontros. Um beijo bem grande e bem especial.